Declaro aberta a 27ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura. Requer a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e, havendo anuência do plenário, é dada como aprovada. Não havendo nenhuma manifestação, o contrário, portanto, está aprovada. A presente reunião destina-se à audiência pública em cumprimento ao requerimento número 20 de 2010, aprovado no dia 23 de novembro, de autoria do senador Gilberto Gellner, para apresentar os trabalhos da Embrapa realizados no exterior e, assim, subsidiar a discussão da medida provisória número 504, de 22 de setembro de 2010, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 5.851, de 72, que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa pública sobre a denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, com participação dos seguintes convidados. senhor Pedro Arraes, diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, que nós convidamos para sentar na mesa diretora. Ministro Marco Farano, diretor da Agência Brasileira de Cooperação ABC. Presidente, aos dois, damos nossos votos de boas-vindas e quero dizer da simpatia que a Comissão de Agricultura tem reiteradas vezes manifestado a atuação da Embrapa no plano interno e nas suas primeiras incursões no exterior. Obviamente, o que vamos ouvir hoje é uma exposição sobre a musculatura da empresa para institucionalizar a sua empreitada no exterior, que, para todos nós que militamos nessa área, é de grande relevância. Relevância pelo porte que a empresa tem mostrado, pelos avanços que ela tem produzido a produção nacional e pelo aprofundamento do intercâmbio, que certamente ocorrerá após a institucionalização de sua atuação no...